Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo daquele quadro das perguntas e respostas. O Imperial Responde, dessa vez, vamos de edição número 28. E o tema de hoje vem do José, que perguntou Qual seria a bandeira do Brasil caso volte à monarquia? Pois é isso que veremos agora. Mas, antes de começar, você já sabe. Se gosta do conteúdo e quer me ajudar a fazer mais vídeos para o canal, considere fazer uma doação no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias. E vamos logo ao que interessa. Gostou dessa camisa aqui com o Dom Pedro I em versão HQ? Vozmici poderá conseguir a sua na loja Conserva Monarquista. Link na descrição. Uma bandeira é, ao lado do hino, do selo e do brasão, um símbolo nacional. E a atual bandeira da República Federativa do Brasil foi oficializada pelo Decreto nº 4 de 19 de novembro de 1889, quatro dias após o golpe republicano. Detalhe, ela não substituiu a Flâmula Imperial, mas essa aqui que foi usada nesses dias e entrou para a história como a bandeira do governo provisório. Que original. E esse modelo só não foi oficializado graças à intervenção de ninguém menos que Deodoro da Fonseca. Irritado ao vê-la, o Marechal disse E assim, modificaram a Imperial, diminuindo o losango e substituindo o brasão dos Bragança pela esfera azul. Mas isso não foi um consenso, já que ao longo dos anos existiram vários projetos para mudá-la, como o do próprio Barão do Rio Branco, o de Silva Jardim e o de Eurico Góes. O modelo atual acabou por permanecer. Porém, como seria se a monarquia fosse restaurada? A verdade é que não dá para saber qual será o estandarte do Império 2.0. Apenas que quem decidirá isso será o congresso durante a constituinte da nova Carta Magna. Nesse processo, pode-se restaurar a original, manter a atual e até mesmo surgir uma nova. Essa última opção é a mais certa. Isso porque segundo a Vestilologia, a ciência que estuda bandeiras, uma bandeira deve ter um desenho simples, tão simples que até mesmo uma criança possa desenhá-la. Então certo seria algo assim. O que acha desse desenho? Na minha visão, os símbolos são muito importantes para um país, pois eles representam a história e nos lembram das lutas que nossos antepassados travaram pela nossa liberdade. E é por isso que apoio que a Imperial seja oficial, pois nela temos símbolos herdados desde 1500. E por falar nisso, se quer um vídeo sobre brasões medievais e como o Brasil quase pode entrar nessa lista, também não deixe de comentar. Linda essa bandeira, né? Já pensou se você ganhasse uma de presente da nossa parceira Von Reggio? Então fique atento ao perfil da TV Imperial no Instagram, pois no dia 12 de março você poderá ter a sua.